Té, Té, ei, diga o Té, tô de casinha só, vivei, eu tô só de casinha, vivei, Té, ai, 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 ui, eu tô de casinha, vivei, Té, eu tomei banho, vivei, vivei, Té, eu vou terminar, mas tu já tirasse, Júlia, e, eu tô só de casinha, sim, Vem, 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 que eu tô de casinha, é, mamãe, 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 dê só de casinha, Ui, 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 oxe, tá de casinha, mamãe, tá fazendo o que, Samuel, ele cortou a calça, foi, não, Não, não acredito, é que nós somos costureiros profissionais, parece que tá ridículo, A gente estamos costurando as roupas, ah, não, ah, 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 procura, procura, você vai achar, Vem cá, mamãe, chega, vamos deixar a brusa, chega, vem cá, olha a bagunça que você tá fazendo aqui, Tá vendo, ó, bagunça, não, 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 não. 30ºC Umuza ia O que é que eu vou fazer? Aqui foi do 0 ao 5 Aqui foi do 0 ao 5 E aqui foi do 0